Muito bem minha gente, começamos o programa falando da Copa Metropolitana. Tá arrebentando a boca do balão, tá bombando geral. Confira com o Márcio Laporte. Cosmos e Trevo se enfrentaram pela segunda rodada da Copa Metropolitana de Futebol. A arbitragem foi de Zé Roberto. O pontapé inicial foi da equipe da casa. O primeiro ataque foi da equipe do Cosmos. Rafael, goleiro do Trevo, segura firme. O Trevo marcou o primeiro com Daniel Fernandes. 1 a 0. O empate veio com o Cheiro. 1 a 1. Balotelli chuta forte, Rafael defende. No segundo gol, Cheiro ganha do zagueiro e chuta. 2 a 1 Cosmos, placar final. Sim, apesar da derrota, a gente começou bem, mas depois abrimos o placar. Mas assim, na volta do segundo tempo, nosso time entrou, de repente, achando que tinha ganho o jogo. Entrou frio, entrou desligado. E dois deslizes ali na defesa. Eles conseguiram virar o placar e sair com a vitória. O mais importante é os três pontos. Depois do primeiro jogo, saímos derrotados. Mas recuperamos aqui fora de casa. Agora é continuar trabalhando para o próximo jogo, fazer um bom jogo e sair com a vitória novamente. A gente sabe que é passo a passo, né? Temos mais um jogo fora de casa. A gente sabe que jogar lá contra a equipe do Barcelona é bastante difícil também. A gente sabe que a gente tem que ir com bastante cautela. Sabendo que a competição pode nos dar um algo a mais. E temos certeza que a gente pode sair de lá com um bom resultado também. E temos certeza que a gente pode sair de lá com um bom resultado também.